Perno de Oliveira sucesso, casa cheia hoje, não é? Perdiu os trabalhos, é isso? Moço, muita alegria nesse momento, na primeira sessão solene, a casa lotada, a casa do povo lotada, ficou gente lá na rua. Então é o cheiro do povo, o poder emana do povo e nós estamos todos felizes, areadoras, imprensa-palado, espírito, salajado, indo agora em diante, tocando em frente, recebendo os projetos nas comissões que tramitam, que trazem proprinários para votar e aprovar. Nós vamos sempre estar presentes no bairro e na zona rural para fazer o melhor possível para aprovar os projetos e alavancar cada vez mais a nossa cidade, a nossa querida vitória da Rússia, a cidade mais bonita desse Brasil. Daqui para frente, toca para frente, perdiu, daqui para frente, toca para frente, porque o que não deu certo hoje, dará certo agora mesmo. Desistir nunca, né Antônio? Dota para frente, enfim.